Uma matéria que o Levi Cavallini, pensa no ator bom, viu? Queixalha. O Queixada. Fez um programa show de bola que o Marília Magricello entrevistou o Mineirinho. É... Novidade pra você. Aqui é que nem a Metropolitana. Novidade. Vamos lá, só pra ver o tirinete. O tirinete. Marília Magricello entrevistando o Mineirinho do YouTube. É, Marília.